O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Cubatão recebeu um carro zero quilômetro e um kit contendo equipamentos para escritório. Estiveram presentes a deputada federal Rosana Valle, os vereadores de Cubatão, César Nascimento, Ivan Delbrando e Marcinho, além do prefeito Ademário da Silva e o secretário de Assistência Social, Sebastião Ribeiro, o Zumbi.